Na Rua Major de Carvalho, trazendo um pouco da movimentação da escola Tomás Alberto Eiter. Agora nós estamos aqui na Rua ao Lado, que eu me esqueci do nome, para trazer para vocês aqui um pouco da movimentação das eleições de 2020. A rua próxima aqui é a Rua Major de Carvalho, no Campos Elisos, em Ribeirão Preto. Agora são, deixa eu ver aqui, 9h45 da manhã, certinho. A temperatura deve estar em torno de uns 30 graus, porque é calor gostoso de fim de semana. E estamos aqui, trazendo para vocês, com a mais absoluta exclusividade. Aqui no Campos Elisos, a escola do Dr. Tomás Alberto Eiter, nesse segundo turno das eleições municipais pelo Brasil, ele é esse segundo turno das eleições municipais 2020. Um pouquinho da movimentação agora aqui. Bem movimentado, né? Até onde a gente já cobriu até agora, a gente pode ver que tem uma certa movimentação aqui. E a imprensa não cobre, nem o YouTube cobre. YouTuber cobre, né? Bom, Campos Elisos nós já fizemos a nossa parte. Agora nós vamos para o centro, provavelmente na escola Fábio Barreto, primeiramente. Tem Fábio Barreto, tem Otoniel Mota, tem... Onde mais que tem? O Conego Barros e o Guimarães. Aqui na bota, até a próxima. Uou! Diz agora, vai... E aí